Me conta um pouquinho, você já começou a fazer prospecção de algum cliente para entrar em alguma licitação? Já. Já, qual segmento? Já tenho dois clientes, uma pessoa, ela trabalha com gênero alimentício, expediente limpeza, já estou vendo a parte do SICAF, coisa que eu não sabia fazer, é o cadastramento do SICAF, foi sensacional, já conhecendo aquele site das compras governamentais, e o outro é de obras, ele está interessado em entrar no município aqui perto, que é o município de Iranduba, e a gente já está, ele já vai trazer a documentação dele para mim, e eu tenho outro amigo também que trabalha com a parte de internet. Essas duas empresas, esses dois contatos, são de amigos seus, então, né? Sim, sim. Ótimo, perfeito. Assim que começa, Leopoldo, já começou do jeito certo, com maestria, tá? Maestria aqui só te dá parabéns. É assim que a gente começa. Pegou a empresa de dois amigos, um no segmento X, outro no segmento Y, porque aí você vai ampliando o seu rol aí de atuação, a legislação é a mesma, os objetos são diferentes, então você vai poder ter empresas aí de vários segmentos. Então, parabéns, certinho, é assim que começa. E a partir daí, você vai prospectando os outros clientes. a gente vai acontecer com você, Obrigado.